Consultor semente! Esse é o estágio inicial e você tem um futuro promissor à frente, com 20% de lucro em cosméticos tanto Natura quanto Avon e 15% em vendas de casa estilo. Passando seu pedido todo ciclo, além de crescer em seu plano de crescimento, garante o material de apoio como sacolas para deixar a entrega mais especial e amostras para o cliente ter aquela experimentação completa dos produtos e as revistas dos próximos ciclos. Participa também de campanhas de incentivo, reconhecimento e eventos para saber de tudo nas principais datas estratégicas do ano. Quem treina sai na frente e você tem acesso a cursos e trilhas gratuitas para virar expert no assunto, além de benefícios de saúde e educação para você e sua família através do nosso projeto Crer para Ver. E para fechar o seu pedido do ciclo e ser um consultor ativo, acumule 50 pontos em produtos Natura ou 25 pontos Avon. Pague seus pedidos em dia e após três meses conquiste o parcelamento em três vezes no boleto para 21, 42 e 63 dias conforme histórico de pagamento ou em até cinco vezes no cartão desde o primeiro pedido, conforme a pontuação acumulada no pedido. E para subir mais um degrau no seu crescimento, é só acumular 300 pontos dentro do período vigente.